e mais uma vez boa tarde eu estou aqui agora nesse momento na rodoviária de piracicabana ou piracicaba confundi com o nome da empresa aqui piracicabana vou estar mostrando todos os guichês das empresas que eu quero aqui aí tem essa privilogue suburbana piracicaba viação cometa rio de anejo de fora a espécie de prata real expresso e o catur itapemirim pranalto a ouro e prata a via sol pera aqui também itamaraty ribeirão preto piracicabana leme arara essa via sol e a itamaraty mota a expressa da montina viação garcia a rod rotas goiânia porto velho e a expressa do nordeste também opera aqui faz cascavel e tem essa outra aqui associação piracicabana das empresas de auto ônibus é alguma coisa referente a alguma outra coisa e aqui o outro lado e aqui tem a andorinha a catedral viação novo horizonte baía né e a reunidas paulista tá aí tem junto com a catedral esse guichê e aqui a gontijo também faz bastante cidade de linhares são mateus que é espírito santo recife salvador e aqui junto tem o da vb né lirabuza e são carlos paz adaraquara rio claro guarulhos tá e quem mais tem aqui a rápido luxo capivari salto sorocaba essa empresa piracema que faz serquilo tapetininga tatuí águas de são pedro a itamaraty manuel rodrigues ea piracicabana que faz são paulo nem a principal aqui tá e aqui é o terminal como é que é que o ponto de espera do outro lado lá as manchonete né a caixa eletrônico 24 horas e lá no fundo banheiro público ali de graça tá e aqui sobre a parte do fundo aqui balcão de informação e aqui a planta as planta forma aqui tá até lá na frente a desembarque e aqui é embarque a rodoviária toda amarelinha é isso aí essa foi a rodoviária de piracicaba tá aqui que é lembra aquela famosa música lá o rio de piracicaba quem não conhece essa música né todo mundo que curte música sertaneja já conhece essa música e é muito legal né olha o ônibus da piracema chegando aqui ó esse carro aí que tá encostando aqui da piracema e é isso tá essa foi a rodoviária de piracicaba quem gostou aí curte e até mais tá e muito obrigado antes de eu encerrar aqui o terminal rodoviário de piracicaba mostrar os ônibus urbano aqui da cidade né tem um terminal aqui do lado aqui vou voltar mostrando e para bem aqui na lateral aqui tá aqui a empresa que a tupi é esses ônibus aqui é o mesmo grupo da transacriana que é lá do do acri essa empresa aqui tá e um detalhe parece que esse grupo aqui também é do grupo belarmino viu ele é tem alguma ligação com a empresa transacriana e essa aqui pode ver que é a mesma cor né os ônibus tá isso aqui é os ônibus mas lá na frente lá é o terminal do ônibus urbano tá aqueles para aqui para depois seguir para lá até o ônibus urbano da buscar ali ó tá comil apache macopolo aqui o buscar tá e ali o terminal onde que eu tinha mostrado e é isso aí e agora sim até a próxima rodoviária e tchau tchau gente